Eu vou aproveitar esse porque eu tenho que dar o último detalhe sobre o Brio Ruffini. Estou machucado, meu coração está partido. Partido, como falo? Como podem falar um negócio desse do Brio Ruffini? Eu substituo o menos 2 em todo lugar que tem x, eu já vou te afirmar que dá 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Quem causa o problema? x e o oposto desse número. Quem causa o problema, então, é... x mais 2. Eu fiz aparecer x... Já tem x mais 2 em cima, eu preciso fazer aparecer x mais 2 embaixo. O Michel perguntou. Eu preciso demonstrar o Brio Ruffini? Sim, o que eu fiz aqui, você tem que colocar. Senão o professor vai falar, de onde você tirou? Você pulou. O que existe é o seguinte. Tem professor que não conhece o Brio Ruffini, ou não ensina, e aí ele fala, não pode usar. Tá. Então, se você não pode usar, você tem que saber fatorar. Só que fatorar... Algumas fatorações são meio que... Por isso que eu não gosto de fatoração, é meio instantâneo. Você presume que você olha tal coisa e... Ah, esse aqui é aquele lá, sabe? É zoado, é zoado. Então, não tem como você demonstrar algumas fatorações. Isso que eu quero dizer. Não tem demonstração dando fatoração de algumas. Igual essa aqui. É x ao quadrado menos 25. Não tem demonstração. É x mais 5 vezes x menos 5. Acabou. Não tem demonstração. Só que se eu não faço esse cara aqui pro Brio Ruffini, que eu não acho necessário, eu acho mais fácil você gravar isso. Se eu faço pro Brio Ruffini e meu professor não aceita, é só eu apagar o Brio Ruffini. É só eu apagar e falar que isso é isso. Acabou. Acabou. Mas é pra não dar pro professor, né? Apagar isso aqui. Mas vamos lá. Eu preciso fazer aparecer isso aqui. Certo? Preciso fazer aparecer isso aqui. Flávia. Catarina. Fatora pra mim x ao cubo mais 8. Dá pra fatorar? Dá. 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 Fatora. 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 Olha só. Vamos lá. Eu vou fazer o Brio Ruffini desse cara. E por que eu vou fazer o Brio Ruffini pra esse cara? Por quê? Ali eu tenho x ao cubo mais 8. E eu preciso que apareça x mais 2. Então eu vou dividir isso por x mais 2. E aí eu vou chegar em um determinado resultado aqui. Certo? Só que tem um detalhe. O Brio Ruffini, esse detalhe, que eu falei que ia falar, ele exige que tenha todos os graus intermediários. Que graus intermediários, professor? Olha só. X ao cubo. x ao quadrado, x à primeira e o 8. Que é a constante. O senhor, mas não tem nenhum x quadrado. Então você vai colocar 0 vezes x quadrado. Porque 0 vezes x quadrado dá 0. 0 vezes x à primeira. Porque 0 vezes x à primeira dá 0. Então você tem que colocar todos os intermediários. Se aqui começa com 3, tem que ter 3, 2, 1 e o número. Se aqui começa com 4, 4, 3, 2, 1 e assim vai. Ok? A única exigência que o Brio Ruffini tem. Tá bom? Corto linhas na vertical. Catarina, Flávia, vem comigo. Olha só. Como você pode dizer que um negócio desse é complicado? Olha só. Linhas na vertical. Duas linhas na horizontal. Que número vem aqui? O mesmo do limite. Menos 2. Que número vem aqui? O coeficiente. Que número que eu multiplico x ao cubo aqui? 1. Fazendo em laço. Que número que eu acompanho x quadrado aqui? 0. Que número que eu acompanho x à primeira? 0. Que número que tá aqui? 8. Flávia, grava comigo. Vem comigo. Hã? Ah, aqui. Aqui faltou o sinal, né? É menos 2, perdão. Ó. É só esse processo. Desço o primeiro na diagonal. Multiplica a soma. Multiplica a soma. É que eu falo explicando, demora mais. Mas ó. 1 vezes menos 2. Menos 2. Mais 0. Menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos 4. Mais 0. Menos 4. Menos 4 vezes menos 2. 8 positivo. Opa. Errei um sinal. 1 vezes menos 2. menos 2. Mais 0. Mais 0. Menos 2. Menos 2. 3 vezes menos 2. 4 positivo. mais 0. Mais 0. Mais 0. Dá 4 positivo. 4 vezes menos 2. Menos 8. Menos 8. Mais 8. Dá 0. Eu sabia que eu tinha errado alguma coisa, porque não estava acabando com 0. Eu sei que sempre ia dar 0. Certo? Acabou. Acabou. Esse 1 está na casa do x². 1 x². Esse menos 2 está na casa do x. Menos 2 x. Esse 4 está na casa do constante. Acabou. Essa é a divisão. Então, o resultado que deu foi x² menos 2 x mais 4. Eu faço toda essa estrutura aqui para você entender. Mas eu não precisava colocar isso. Isso aqui. Não precisava. Eu coloco só para você entender. Porque eu estou dividindo isso por isso e cheguei nesse resultado. Ok? Então, aqui embaixo vai vir x² menos 2 x mais 4. Corto esse com esse, que é quem causa o problema. Sobrou limite. De x tendendo a menos 2. De 1. Porque x mais 2 dividido por x mais 2 é 1, né? Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. 3 dividido por 3 é 1. 5 dividido por 5 é 1. x mais 2 dividido por x mais 2 é 1. Sobre x² menos 2 x mais 4. Agora, eu substituo o menos 2 em todo lugar que tem x. Eu já fiz tantas vezes esse exercício que eu já sei o resultado. dá 12 aqui embaixo. Você quer ver, JP, como dá 12? Eu já ouvi você fazer isso também várias vezes. menos 2 ao quadrado menos 2 vezes menos 2 mais 4. É mais 4 ou é menos 4? É mais 4. Ah, tá. Dá 12. Então, aqui dá 1. 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E aqui também é 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. 1 sobre 12. Sabia. Dá 1 sobre 12. Parabéns, vocês são demais. Fantástico. 3 horas de live, Japito. Deixa eu ver como tá a situação aqui. Por que o Cochetes? Porque eu quis. Pa. Bom dia.